Milho meu Filho meu Eu te abençoo Com toda sorte de bênção Eu te abençoo com pureza Pra que seus olhos vejam Deus Eu te abençoo com a fé Pra conquistar o que Ele prometeu Eu te abençoo com saúde Longevidade e vigor Eu te abençoo com alegria Que fortalece no Senhor Eu te abençoo com amor O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo Que por amor se entregou Eu te abençoo com a paz A paz de Deus que excede o entendimento Eu te abençoo com sabedoria Inteligência e conhecimento Eu te abençoo com lealdade Amigos mais chegados que irmãos Eu te abençoo com a paz Eu te abençoo com fidelidade Eu te abençoo com a paz Eu te abençoo com o filho meu Eu te abençoo com prosperidade De Deus é o dom de construir riquezas Eu te abençoo com bondade Com altruísmo e generosidade Eu te abençoo com influência Autoridade pra transformação Eu te abençoo com o chamado Do céu na terra em sua geração Eu te abençoo com amor O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo Que por amor te entregou Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Filho meu, eu te abençoo, com toda sorte de bênçãos. Filho meu, eu te abençoo, com toda sorte de bênçãos. Filho meu, eu te abençoo, com pureza, pra que seus olhos vejam Deus. Eu te abençoo, com a fé, pra conquistar o que Ele prometeu. Filho meu, eu te abençoo, com saúde, longevidade e vigor. Filho meu, eu te abençoo, com alegria, que fortalece no Senhor. Filho meu, eu te abençoo, com amor, o amor de Deus jamais acaba. Manifestado em Jesus Cristo, que por amor se entregou. Eu te abençoo, com a paz, a paz de Deus que excede o entendimento. Eu te abençoo, com sabedoria, inteligência e conhecimento. Eu te abençoo.